E aí 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 Fiquei tipo assim eu fiquei triste entendeu porque e há pouco tempo eu tinha comprado outra também de outra marca e ela queimou de repente também Bom dia boa tarde boa noite senhoras senhores a paz de Deus aos irmãos pessoal é muito bom colocar o áudio do proprietário é que já teve experiência com outra lanterna é de outra marca e eu preciso falar o seguinte pessoal já veio de outra marca esses modelos de lanterna aqui para manutenção e eu posso afirmar por senhores que o sistema é igual a placa do sistema pessoal é igual só muda marca e o modelo da lanterna mas esse sistema desses equipamentos são iguais as placas são praticamente iguais pessoal e uma coisa que ninguém vem falar aí e nem dá muita importância mas é muito importante é o sistema de dissipação pessoal dessas lanternas led muito forte é muita radiação de calor precisa transferir o calor para o corpo da lanterna para estar ajudando aí na dissipação desse calor essa lanterna bem como todas as outras com as mesmas funções aí seja essa marca ou qualquer outra marca vem com a pasta térmica aqui ó no dissipador do led para fixar bem aqui ó no corpo da lanterna para ajudar na dissipação de calor essa esse tipo de de pasta térmica aqui pessoal precisa ser trocada vamos supor que só tem um equipamento desse aqui é e esteja usando ele aí já por uns 5 a 6 meses é eu não sei se aguenta tanto tempo depende muito do uso principalmente a pessoa que utiliza aí nessa parte mais alta precisa ser atentado para isso aí pessoal essa pasta vai secar vai atrapalhar a transferência do calor para o corpo da lanterna e vai praticamente fritar esse led vai fritar esse led essa é a verdade para quem trabalha aí pessoal na parte de eletrônica a parte de informática que lida muito com essas pastas térmicas tá essa aqui vale lembrar é a da mais ruimzinha essa branquinha ela seca mais rápido mas o fato é que essas pastas ela seca principalmente no equipamento desse que esquenta muito ninguém dá importância para isso e tem que se verificar isso aí pessoal se essa pasta seca não transfere o calor totalmente para cá fica radiando só aqui no dissipador e vai acabar deteriorando esse led aqui ó ok pessoal a foto que eu mostro para os senhores aí e esse equipamento assim ó para que é porque pode ser também que há né aí uma certa é um fechamento de curto esse sistema por isso que a gente tira para verificar se a energia está fluindo aqui direitinho aqui ó nessas partes para assim depois testar o led saber se está normal para devolver não foi o caso desse esse aqui mesmo está todo danificado tá tanto led quanto também um curtozinho na placa acredito que foi isso que acabou né passando energia a mais porque essas placas ela tem a função de tanto fazer a função do led luz lá luz alta luz baixa as que tem o o estrobo tem essa função na placa bem como também filtrar a amperagem para não deixar chegar no led eu já mostrei no canal aí algumas lanternas que usa duas baterias que não vai a energia toda para o led já tem aí então pessoal o que que eu tenho que o que que eu posso falar para os senhores a cada dia que passa é desse jeito aí é uma concorrência danada é aí de marca para marca vamos ver quem é que faz a mais potente e assim sai um um anúncio aí essa é a mais potente do mundo de repente sai outra é essa e assim sucessivamente mas sabemos pessoal para quem gosta do dia a dia aliás das noitadas aí o pessoal do manejo quem gosta de uma certa pescaria aí que precisa uma certa ocasião ficar iluminando por muito tempo não é esse equipamento pessoal não é esse tipo de equipamento que vai servir a pessoal para esse tipo de função não é esse tipo de equipamento a menos que os senhores utilizam na parte mais fraquinha caso contrário não é equipamento para ficar ligado aí na parte mais alta por muito tempo aí mostrando que os senhores vão ter problema logo logo é pessoal faz né parece que é tipo uma competição aí e ver qual é a mais forte do mundo mas infelizmente não é material para profissionais é pessoal de certa de certa área aí que precisa ficar focado por muito tempo é é o equipamento que tem que ser utilizado com focos curto né com acionamento curto aí dura algum tempo caso contrário não é para apongar esse tipo de equipamento não é para ficar fazendo varredura nas grandes plantações aí pessoal por longo período infelizmente não aguenta não aguenta essa é a verdade então fica mais essa aí para os senhores observar foi feito adaptação nessa não teve como recuperar a originalidade dessa tá voltando proprietário com uma adaptação pessoal porque o equipamento tá bonito ó então para que perder ah tem como achar um led para ela é poderia até achar tem tem que comprar todo o conjunto o led e a placa de circuito ficaria um pouco enviável devido o preço que ela tá lá fora do Brasil que ela não tá tão cara em alguns sites aí ela tá quase 700 reais essa lanterna tá mas lá fora do Brasil ela tá um pouquinho mais barata pessoal então tanto que o preço do led para ela né e o conjunto com a minha mão de obra ficar um pouco mais caro do que o valor dela lá fora valor dela completa então foi feito uma adaptação para ele aqui é só um um embuchamento aqui pessoal que eu tô usando a 18650 que tem que colocar a redução ela vai retornar para o proprietário ó com essa luminosidade aí ó para que mais do que isso pessoal ó foi feito adaptação com outro led vai ficar muito bom não vai perder o equipamento não vai gastar muito e vai retornar o equipamento funcional para ele ó com esse foco aí que os senhores estão vendo então tá aí mais um um equipamento para os senhores aí conhecer e falar um pouco dele aí e aí